Hoje é dia de atualização de todas as plantas do viveiro. Estamos no final do inverno e eu quero mostrar pra vocês como todas as plantas estão por aqui. Vem comigo! Começamos aqui a atualização por essa espinosa aqui. A parte de baixo dessa espinosa vai ficar pra mim e a parte de cima vai ficar pro glauco. A gente realizou um alporque, não lembro qual que é a data, tem que dar uma olhada lá pra não esquecer de tirar esse alporque na época correta. Por se tratar de uma planta de valor agregado, dividiu o valor e conseguiu comprar essa planta aqui, senão não conseguiria estar adquirindo essa planta aqui. Tem uma conicidade bem interessante. Aqui é o alporque que eu comento. Esse é o nosso Juniperus quichua, uma planta que eu gosto muito, principalmente por causa dessa madeira morta e também porque a gente conseguiu melhorar muito essa questão de ramificação e composição dos patamares dessa planta. Falta dar uma ajeitada aqui atrás, traz de uma relaxada. Também o cachorro deu uma batida aqui, tá? Aqui tem um Juniperus que tem que terminar. Mas é uma planta que vem evoluindo bastante e que eu gosto muito. Esse aqui é o nosso quichu sobre pedra, uma árvore que eu tenho muito carinho. Essa planta aqui foi um dos primeiros ximpacos que eu tive. É uma planta que vem evoluindo muito, principalmente por esse detalhe de nebari, que ela tinha um sério problema. Claro que Juniperus não importa se não está sendo nebari, mas eu me incomodei com a falta de conicidade e por isso foi colocada essa pedra aqui, para melhorar essa questão. Ai, ai, ai! Alguém bateu no patamar? Ficus microcarpa? Já precisa fazer uma nova seleção e o objetivo dessa planta aqui nessa primavera é crescer bastante esse patamar para a gente ter o primeiro galho como o mais grosso da nossa sequência de ramificação. Então, primeiro o galho, o galho mais espesso, com um diâmetro maior. Nosso buchinho, buxos sempreveres, não sei se eu pronunciei da forma correta, mas está bem legal. O que eu observei aqui, em algumas folhinhas, tem um resticho de mosca branca. Então, vou preparar um inseticida para essa planta aqui depois. Temos aqui a nossa pitangueira. O objetivo dessa planta aqui para essa primavera vai ser esse primeiro galho aqui. Vamos focar bastante nesse primeiro galho aqui e bastante no galho aqui, de sacrifício, conseguir fechar uma cicatriz bem grande que a gente tem no fundo aqui. A planta está acordando do inverno, hein? Já está colocando suas primeiras brotações. Caliandra sobre pedra aqui. Caliandra, tivemos um problema com um outro vaso, quebrou. Comprei um outro vaso, está chegando. Espero conseguir fazer esse transplante durante a primavera, tá? É uma planta que vai, já já vai estar florescendo. Vocês podem observar já os botões florais, todos apontados aqui na ponta da planta. Já já ela está florescendo. Resolvi colocar em pedra para melhorar a questão. Essa parte do nebari dela aqui, né? Que faz todo sentido estar melhorando. Ficus Green Island É uma planta que tem um nebari muito bom, mas não tem muita conicidade. A ideia, durante essa primavera aí, nesse final de inverno, é já colocar o alporque aqui. Já no verão, no início do verão, até mesmo no final da primavera, a gente está retirando. Vai trabalhar só com essa parte aqui da planta. Nessa parte aqui, a gente faz o alporque. Vai ficar uma planta pequena, bem interessante e com muita conicidade no futuro. Me arrependi já de colocar nesse vaso de bonsai diretamente. É o mesmo caso de um outro ligustro que eu vou mostrar para vocês, que também precisa ser colocado novamente em um vaso maior, em uma bacia ou até mesmo em uma caixa maior para que a planta se desenvolva melhor, ganhe em conicidade e eu termine muito antes a planta. Planta em vaso de bonsai realmente é definitiva. Quando você não quer mais que o tronco engrosse. Mais um erro aqui que eu estou apresentando para vocês. Preciso melhorar muito a questão de nebare. Mesmo colocando ele aqui nessa bacia de baixo, ele ter pegado tudo isso aqui de substrato, fechou de raiz, ele não desenvolveu tão legal aqui em cima. Por isso eu quero colocar ele numa bacia muito maior para resolver problemas de conicidade, problemas de nebare e acelerar um pouquinho essa parte de ramificação, engrossamento e aumentar o diâmetro desse galho aqui. Esse aqui é um piteco que eu vim trabalhando em madeira, mas aqui eu tive um erro. Eu errei muito com essa planta aqui. Olha só. Eu perdi toda essa parte aqui. O problema foi que eu vim selecionando, vim selecionando, vim reduzindo, vim reduzindo e acabou perdendo força. Eu vim trazendo para dentro aqui essa parte do piteco, mesmo deixando em muitos lugares eu deixei até três pontos onde tinha gemas, onde tinha folhas, onde tinha brotação mesmo. Eu acabei perdendo porque eu vim reduzindo com muita pressa. Para um próximo piteco de uma espessura assim que eu quiser reduzir ele um pouquinho para dentro, eu vou trabalhar de outra forma. Vou trabalhar um pouquinho mais espaçado. Não vou fazer o que eu fiz de fazer três intervenções de redução na mesma estação. Vou fazer um pouquinho mais espaçado para ver se eu evito esse tipo de situação. Ainda temos um, eu acredito, um belo material. Se a gente trabalhar com esse aqui, aí só fico na dúvida se eu vou trabalhar com esse aqui ou não. Se a gente não reduz e trabalha só com esse aqui, vai ficar um trabalho bem interessante. Dá para... Tem trabalho aqui. Dá para fazer muita coisa interessante com esse material aqui ainda. Caliandra espinosa. Essa caliandra aqui foi a que eu estava trabalhando a parte de madeira do fundo e eu cortei a mão. Hoje eu não posso erguer muito peso, vou ter que fazer uma cirurgia, tá? O tendão desse dedo aqui foi realmente rompido com aquele corte, com aquele formão. Caliandra espinosa que precisa crescer muito, precisa melhorar muito e precisa ganhar muito em ramificação ainda. Um pouco das exórias agora. É uma exória que tem bastante tempo, é uma exória de mais de 10 anos aqui no jardim. A planta que eu gosto bastante e que provavelmente durante essa primavera a gente vai finalmente transportá-la para um vasinho de bonsai. A segunda exória é essa aqui. Essa tem mais volume de massa folhar. Mas é uma exória bem legal também com uma espessura de tronco interessante. É difícil, né? texórias com essa espessura de tronco aqui. Quero mostrar algumas azaleias agora. O motivo da escolha dessa planta aqui, vou mostrar para vocês, é esse nebari aqui dentro. A plantinha é bem pequena com nebari bem interessante. Temos essa outra azaleia aqui que estamos trabalhando também. Essa aqui é uma azaleia vermelha. tem bastante trabalho ainda a ser feito, mas se vocês observarem, muitos pontos estão cicatrizando, a planta está em pleno desenvolvimento. Uma azaleia com uma espessura bem interessante. Eu gosto bastante dessa planta. É uma planta que eu provavelmente vou puxar esse galho aqui, nessa posição. a planta que precisa urgentemente de transplante durante essa primavera. Essa aqui é aquela azaleia sulferina escura. Para não deixar de atualizar, o ficos mata pau. Na onda dos ficos, aqui eu tenho um ficos nerifolha. Uma planta que está relativamente há um bom tempo comigo. Tem que prestar bastante atenção nessa primavera. Preciso controlar novamente. Eu deixei de controlar um pouquinho o nebari dessa planta aqui. O ficos nerifolha se perde, ele cria umas raízes muito grossas. Mas eu acredito que aqui temos um nebari interessante aqui na parte inferior. Se vocês observarem, tem detalhes que eu estou ali nesse nebari sim, senhor. O buxos. Esse buxos aqui a gente trabalhou durante uma live no canal aí durante as semanas. Faz alguns meses que a gente trabalhou. Olha só o vigor dessa planta. Realmente crescendo muito, engrossando o galho. Uma planta aí que no futuro eu acho que vai ficar bem interessante. Pensei em uma nova frente para ela agora. Tem que dar mais uma trabalhada nesses pontos de cicatrizes aqui. Mas o buxos aqui está em evolução. Vai ficar bem legal. Eu ganhei do jardel é uma planta que ele tinha lá e não estava conseguindo dar uma atenção. Aí ele passou para mim. Uma planta que vem evoluindo e com essa aqui estou aprendendo muito sobre pinheiros. O IP aqui perdeu um pouquinho mais de folhas. Pode ver que está com muito pouca folha. Já já eu faço a desfolha nele para ele entrar na primavera muito forte. Tem duas plantas muito pesadas que eu vou fazer no local. Às vezes não vai ficar com fundo legal. Não vai dar para ter essa noção do fundo branco que é azaleia e uma cereja. Elas são plantas muito pesadas e por causa da minha mão aqui eu não consigo carregar elas e trazê-las até aqui porque eu não posso fazer força porque eu posso romper qualquer outro tendão do dedo aqui. A planta brotou bastante. Dá uma olhada na azaleia. A cereja do Rio Grande aqui não é possível eu estar girando. É uma planta mais pesada ainda que a azaleia. Vocês podem observar que é uma planta muito bruta essa cereja do Rio Grande aqui. Estou trabalhando esse primeiro patamar. Também fiz um trabalho de raízes. A planta que vem cicatrizando bem. Mostrar um pouquinho mais no detalhe para vocês. Até uma das transfixias que a gente fez aqui deu muito boa. Só tem que tirar o galho aqui. Vocês vão observar o galho ali. Deu muito certo. Tudo que cicatriza super bem. É impressionante. O objetivo desse ano ela crescer muito e a gente tira essa bola aqui. Então a gente vai tirar essa bola e definir um novo ápice. Por isso da transfixia ali atrás. Também temos que tomar cuidado com alguns galhos que estão com muita força. Esse aqui é um deles. Tomar bastante cuidado e dar muita força para esse primeiro galho aqui engrossar bastante. Reduzir para trás para a gente ganhar inconicidade. Temos aqui caliandres que eu fiz por semente aqui. Bastante caliandre. mais caliandre alguns pitequinhos mais caliandre aqui. Bastante coisa de caliandre. Aqui alguns transplantes de caliandres que eu vou trabalhar nesses vasos aqui. Do fixo que a gente tirou lá fiz umas estacas deu muito boa. Partes dessas estacas aqui eu vou utilizar para colocar fixos microcarpa e trabalhar fixos microcarpa no chão. Tem muita daquelas mudas ainda então. Tem muda de pitanga aqui para ser trabalhada. Vou mostrar um pouquinho agora dos nossos amadores. Os podocarpos continuam muito bem. Pegaram na folha só uma mosquinha branca. Podocarpos atrai muita praga. Fazer um inceticida sistêmico. Dá uma olhada nessa azaleiazinha que veio da Itália. A minha azaleia. A mãe minha e do jardel. Tem que dividir isso aqui. Foi o André que deu para a gente essa planta aqui. Bem interessante. Bem legal. Os podocarpos vindo bem. Bem interessante aqui. E amadores dos podocarpos com sucesso. Mostrar agora um pouquinho como estão as três camélias e a jasmim que foi feita e a madone. Em plena brotação. Como elas estão aqui no final do verão. Brotação. Como está a brotação. Essa aqui menos brotou. Até comentei em um outro vídeo. E aqui. Aqui só mudas. mudas pequenas. Coisa pequena mesmo. Que vai ir para o chão. Isso aqui tudo vai para o chão. Eu dei uma preparada aquelas mudas premium. Primeiro preparo no nebari. Vou dar um segundo. Algumas delas que ficou com nebari perfeito eu vou ficar para mim para continuar produzindo até mesmo em vasos maiores em bacias maiores. Mas o resto vai tudo para o chão. Mas eu vou ficar com bem pouca coisa para mim aqui. E aqui é uma tentativa de bom sair de arealcaria. Falta muito ainda. Estou aprendendo ainda isso aqui. Se você gostou desse vídeo de atualizações e quer continuar vendo esse tipo de conteúdo deixe nos comentários para mim saber que vocês querem próximas atualizações. Final do verão primavera para mim continuar postando vídeo de todas essas plantas aqui e vocês irem acompanhando. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.